Música Saudações das 10 cordas, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal, professor Alex Estouco e hoje vou estar te explicando sobre a música Velha Porteira de Lourenço e Lourival. E nessa vídeo eu vou estar explicando para você a introdução completa dessa música, tudo passo a passo, tudo super ilustrado e com auxílio da tablatura digital e além disso ainda os acordes e o ritmo utilizado na música. E se você estiver chegando aqui pela primeira vez, saiba que toda quinta-feira tem vídeo novo, então se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, dessa forma você vai estar me acompanhando semanalmente e não vai perder nenhuma das novas atualizações. Então já vai pegando sua viola, deixe seu like e vamos nessa! Bom, eu vou começar explicando aqui sobre o ritmo, né? É um ritmo super simples, é uma valsa. Eu vou mostrar duas maneiras de tocar a valsa. A primeira é desse jeito que eu vou estar utilizando na música mesmo, né? Então eu vou tocar polegar para baixo e depois todos os demais dedos da mão direita, dá uma juntada neles aqui, faz tipo uma conchinha e toca mais duas para baixo. Fica dessa forma. Outro jeito de fazer a valsa é alguns sobem com o indicador aqui da mão direita, então faz para baixo com o polegar, para cima com o indicador e desce mais duas para baixo com os demais dedos. As duas formas estão corretas. Os acordes utilizados, lembrando que a minha viola está afinada em semolão, né? Mi maior. E também Mi maior é o tom da música, né? Que a gente vai estar usando aqui. Então, sendo assim, o acorde de Mi maior fica com todas as cordas soltas. O acorde de Si com o sétimo, a gente vai colocar o dedo número 1 no terceiro par da primeira casa, o dedo número 2 no quarto par da segunda casa e o dedo número 3 no primeiro par também da segunda casa. Pode trocar todas as cordas. O acorde de Lá maior, da maneira que está o Si com o sétimo aqui, a gente sobe um par para o número 2, vai para o quinto par, e o número 3 sobe um par, vai para o segundo par. O dedo 1 permanece no terceiro par da primeira casa, então o Lá maior fica dessa forma. E aí a gente vai estar utilizando o acorde de Mi com o sétimo, aí você conta a terceira casa no segundo par. Eu estou colocando aqui o dedo número 1. E agora eu vou explicar sobre a introdução dessa música, mas antes, rapidamente, só queria falar, se você quiser ter acesso à cifra completa dessa música, juntamente com a tablatura e o playback, eu vou deixar lá no meu blog Stocks Music, é tudo no 0800, é na faixa, o link está aqui na descrição, basta rolar um pouquinho para baixo, se você estiver no seu computador, mostrar mais, você clica ali, ou no seu celular, clica na setinha, que todos os links disponíveis desse vídeo estarão ali. Eu vou tocar uma vez mais lento, primeiro, depois eu venho explicando o passo a passo. Eu vou tocar uma vez mais lento, depois eu vou tocar uma vez mais lento, depois eu vou tocar uma vez mais lento, Então a introdução da música original, ela é feita no violão, eu fiz algumas adaptações aqui. A gente vai fazer a maior parte da introdução em dois pares. Eu vou começar aqui no terceiro e quarto par, primeiro eu toco solta, casa 1 e 2, casa 3 e 4. Aí eu faço novamente, terceiro e quarto par solta, casa 1 e 2, casa 3 e 4. Agora eu vou para a casa 5, aí eu vou lá na 8 e 9 e vou para a casa 7. Bom, então essa segunda parte agora, eu vou começar no quarto par na segunda casa e o quinto par na quarta casa. Toquei uma vez, terceiro e quarto par solta, terceiro e quarto par, casa 1 e 2. De novo, no quarto par na segunda casa e o quinto par na quarta casa. Terceiro e quarto par solta, terceiro par na casa 1 e quarto par na casa 2. Aí agora eu toco mais uma vez e arrasto até na casa 7. Venho para a casa 5 e venho para a casa 3 e 4. Agora nessa próxima parte eu vou começar o terceiro e quarto par solta, terceiro e quarto par, casa 1 e 2, casa 3 e 4. Aí eu vou começar de novo igual, terceiro e quarto par solta, casa 1 e 2. Agora a gente vai pegar apenas um par por vez. Então aqui, o quarto par na quarta casa, quarto par na segunda casa, quarto par solta, quinto par na terceira casa, quinto par na segunda casa, quinto par solta. E agora eu vou pegar o terceiro e quarto par aqui na quinta casa. Está vendo que eu estou fazendo uma pestaninha, só que eu estou tocando só no terceiro e quarto par. Agora eu vou fazer uma escalinha aqui em dois pares, só que é como se fosse uma escala cromática, mas em dois pares vai ficar assim. O terceiro par na casa 3 e o quarto par na casa 4. Toquei uma vez, os dois pares na casa 5, casa 6 e casa 7. Então agora, o quarto par na quinta casa, eu vou fazer um ligado, né? Eu vou tocar uma vez nessa nota aqui, que é o quarto par na quinta casa, e não vou tocar mais. Aí eu vou martelar, eu vou ligar o dedo 3 em cima da casa 7, nesse mesmo quarto par. Daí eu faço mais uma vez igual. E agora eu venho no quinto par na quinta casa. Agora esse final aqui, eu toco o quinto par solto, quinto par na segunda casa, quinto par na quarta casa. Toco na quarta casa mais uma vez e arrasto até a casa 5. Agora eu desço o terceiro par na terceira casa, o quarto par na quarta casa, e aí o quarto par solto. Depois disso, eu já caio na valsa. E no meu e-book de 45 cifras com tablaturas digitais, que eu vou deixar um link aqui no card, e um link na descrição desse vídeo, para que você assista um vídeo que vai falar só sobre ele. Além das tablaturas e as cifras, você vai ter acesso a um link dentro dele, que ao clicar nesse link, você vai ser direcionado até um vídeo. E nesse vídeo, irão conter tablaturas digitais semelhantes a essa aqui, que você vai ver rodar agora. E se você está gostando desse tipo de metodologia, eu vou deixar um link aqui no card e um link na descrição desse vídeo, para que você possa conhecer um pouco mais sobre o meu curso de Viola Caipira online. E também, se você gosta de Viola Caipira Gospel, se você estiver assistindo esse vídeo no futuro, já vai ter um card aqui, e também na descrição desse vídeo vai ter um link falando sobre o meu curso de Viola Caipira Gospel descomplicado. Bom, então essa foi a nossa videoaula sobre a música Velha Porteira, de Lourenço e Lourival. Se você gosta desse tipo de conteúdo, saiba que toda quinta-feira tem vídeo novo por aqui, então inscreva-se no canal para que você possa acompanhar-nos semanalmente. Se você tiver alguma sugestão ou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que sempre na última quinta-feira de cada mês tem o quadro Atendendo a Pedidos. Um abraço e até a próxima. Valeu!